Como você está, senhor? Ah, ruim. Eu não ganhei o jogo em 4 dias. Ah, não. Ok, nós ganhamos esse jogo juntos, ok? Não, não sei. Vamos ver. Estou recebendo muitos amigos ruins recentemente. E aí, algum Dartbreakers? Ok, obrigado. Não, ele estava tão alto. Oh meu Deus! Ok, eu vou descer. Vamos lá, gente. Um, um load. Fave me. Evan? Evan? Screams. I'm doing, I'm reloading. There may be flank arms. I'm mauling Evan. Ok, então eu vou clicar. One screens and the other one right here. Eu acho que eles estão escutando o escritório Vamos lá, vamos lá Top 1, top 3, 100 Prazer Brasil Exquisam O Polo Un abraço Manso jetzt Eu tenho o flank. Eu tenho o flank. Pode ser top, though. Sim, eu estou com a top belt. De aqui. Rocha. Você tem um... Amassante? Eu sou o Amassante. F****** menino. Oh, ele está top. Pipe here. All fighting at the bottom. Oh, s***. There's three pipe. I'm buff. 120. I win. Hey, sit there. Keep it. Okay, nice guy. Ran to the wall. You might be swinging wide. Incent. Walls down. Walls down. Walls down. We can chill. I got ult. I got Q again. Put my wallet. Walls going down. You have all the time in the world still there. I have all the time in the world still there. I didn't have it. o jogador está vivo o jogador está vivo o jogador está vivo o jogador está vivo o jogador está ali sim, está ali sim, vamos para B vamos para B vamos para trás 2A ok, estou assistindo estou assistindo no tubo temos muito mais de Lyrics não está funcionando para vocês ok eu não estou ouvindo ninguém eles podem estar caminhando eles podem estar caminhando ele está tudo bem 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 um ele está tudo bem ele está tudo bem ele está tudo bem ele está um menino You're a piece of shit. Oh guys. Okay. Okay. I'm emo now. Who cares? Just win the game. You know, what's worse? You dropping 30 and losing? Or actually everyone winning? I'm emo. This is a game. That's why. This is a game. This is for fun. It's a game and he's trying to have fun. It's a game. You're ruining that. It ain't a fucking game for me. Oh my god. This is not a game for me. This is literally my job. We lost. That's why you lose. You talk too much, man. Oh my god. Oh my god. They switch up so fast. Nothing, dude. Could have worked through mid. I smoke through mid. No one's watching your mid. They're all there. They're all their own power work. I pinged horrors on this guy, huh? Backside. 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 Wow. Wow, wow, wow. Bankrupt. Nearodles where we pull out damage. I know they're just killing weapons. I'm next. What's happening? You're right. He's under tube. He's desse one of the 25. Yeah, I think she's going to move around. I'm hungry. by then there is a chimster Ranger now. I'm next. You're right. He's on your tube. Chamber? Is Is Ova's B? I don't know how chamber is Is Ova? Esse cara foi mid earlier, pode ser muito close Aqui, stick it 1v1, stick this shit Study Alright, I'm sticking it out Oh shit, I got off 2 mid 1b, 2 mid Multiple a side Multiple a side Good walker I need help That's kinda it Turn it up Nice Nice Could be done Losable Good job My brother Kirk's group It's no longer meant to go through that shit No topion levou uma porrada Can we smoke mid again? I've seen this movie before guys You see that? I've seen this movie before More Good job Good job Good job Good job Cargas. Carregamos, né? Carregamos. Tinha o top 1. O top 3. Top 100. Top 300, top 300. Eu no meu time tinha um cara que começou a partida falando Esse cara aqui é tóxico. Ele virou e falou Ah, o meu time é... Sempre caiu com gente ruim, por isso que eu não ganho. Esse é o tipo de cara que a gente não quer jogar junto. É o famoso porcaria. Not Reali jogou bem, o Bancroft jogou bem, o Pauli também. E é isso.